Bom, hoje nós vamos falar sobre ciência, nós vamos falar hoje sobre ciência, governança digital na ciência. Hoje, só para registrar, estou tendo a presença honrosa da minha filha que está pedalando comigo aqui de manhã, ela está aqui. Bom, o negócio é o seguinte, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é a discussão que a gente tem feito em relação a todas as organizações, que é a ideia do rabo balançando o cachorro. Por que isso? Por que o rabo balança o cachorro? Porque quando você tem, juntando como fenômeno, aumento demográfico e concentração e limites tecnológicos de conversa na sociedade, controle das ideias, você tem as organizações, elas ficam, elas se empoderam. Isso vai aparecer como uma discussão central em todas as conversas que a gente vai ter, em qualquer área. As pessoas às vezes falam, a gente está vivendo hoje uma crise na política. A gente não está vivendo uma crise na política. A gente está vivendo uma crise em todas as organizações, porque as organizações, elas foram, elas foram se empoderando e elas foram se voltando para elas mesmas. Então, o que acontece? A gente, elas passaram, então quando a gente vai fazer uma análise dessas organizações, a gente vai ver uma análise que é a radicalidade, o que que acontece com cada uma dessas organizações, a partir do momento que você tem um forte controle das ideias. Como é que é o narcisismo organizacional em cada uma delas. Então, no caso específico da ciência, o que que acontece? Ela aparece um mantra de princípios distorcidos, que passa a ser o mantra, que todo mundo considera que aquele mantra era daquele jeito, e na verdade, se você parar para pensar, aquilo não faz muito sentido. Então, o mantra da ciência, qual é o mantra da ciência? Que o objetivo da ciência é conhecer. Então, uma pessoa está lá para conhecer. Só que o objetivo da ciência, a ciência foi criada lá atrás, desde o primeiro dia aqui, numa tribo, numa aldeia, alguém disse assim, poxa, a gente não está conseguindo resolver esse problema, chama lá os anciões, para a gente poder ver como é que vai fazer, chama lá o pessoal que entende mais, ali estava se formando a ciência. Então, a ciência, ela vem resolver problemas complexos. Esse é o objetivo da ciência, resolver problemas complexos que a sociedade não consegue resolver. Aí precisa organizar, a gente precisa organizar uma estrutura na sociedade que vai cuidar daqueles problemas mais complexos que a gente não consegue resolver. Então, o papel da ciência não é um papel de conhecer por conhecer. A ciência, ela vai conhecer para resolver problema. Então, o conhecimento é uma ferramenta para a solução de problemas. pessoas. E aí as pessoas falam, ah, não, mas tem essa tal ciência pura, né? Não. E aí eu já fiz uma discussão sobre isso, pensando sobre isso. Eu acho que a gente não tem uma discussão sobre ciência pura, né? Você tem dois tipos de discussões aí a partir disso. Você tem uma ciência em que você pode... é... uma ciência em que você pode alterar a realidade e aí você, então, ela passa a ser uma ciência aplicada, que na minha opinião é quase 70, 80, talvez até 90% da ciência, em que você tem, que você estuda para intervir, né? E você tem a ciência que é a ciência não... é... não intervencionista, porque você não tem como atuar. Então, o que eu digo, por exemplo, que a cosmologia, por exemplo, o estudo do universo, etc, etc, né? O estudo do passado, o estudo da antropologia, tudo isso são estudos que você estuda, mas você não vai interferir na realidade. É assim, uma espécie de cabedal de conhecimento da sociedade, para a gente se situar melhor, para atender uma demanda da curiosidade. Mas a pessoa que está estudando os buracos negros, ela não tem o objetivo de interferir nos buracos negros. Pode até ser útil lá na frente, quando você pegar uma nave espacial e conseguir mandar lá para um buraco negro. Aí esse conhecimento todo pode ser utilizado. Mas até esse momento, é uma ciência que você não vai ter como resultado. Então, ela passa a ser uma rede de conhecimento. É uma rede que você complementa o teu conhecimento. Você fica, né? Você tem ali um objetivo secundário, mas você não vai fazer a intervenção. E você tem toda a ciência, né? Um conjunto de estudos, que são estudos que você vai, em última instância, interferir na sociedade. Aí as pessoas falam assim, não, mas existe a ciência pura dentro da ciência da informação, que foi onde eu fiz o meu doutorado. Mas, na verdade, o que você tem? Você tem determinadas discussões mais amplas, filosóficas e teóricas, mas que elas vão, no fundo, elas estão revendo maneiras de pensar, né? Para poder rever maneiras de agir. Então, as coisas todas estão encadeadas. O problema é que a ciência, hoje, ela não está encadeada. Ela perdeu o foco no problema. E muitas ciências que você, e muitas ciências que você é, são ciências, claramente, de intervenção na sociedade, finge que não são. E aí, se dizer que é ciência pura. Porque todo o pessoal, não existe nada melhor para um pesquisador de dizer que está fazendo ciência pura. Sabe por quê? Porque ele não vai ser cobrado por nada, não vai ter nenhuma métrica. Ninguém vai poder encher o saco dele. Não, estou só conhecendo. Aí o cara fica lá estudando, né? Passa um tempão, me lembro daquele pessoal que fica estudando a Bíblia. Tem os estudiosos da Bíblia, em Israel, por exemplo, tem os estudiosos da Bíblia, ficam estudando a Bíblia para estudar a Bíblia. Ou seja, a pessoa fica ali como se fosse um santo estudando para conhecer. Ele é um cara que conhece, mas ele, em termos de sociedade, em termos de resultado para a sociedade, resultado nenhum. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem uma revolução cognitiva, o que vai acontecer em todas as organizações? O rabo vai começar a ser questionado e o cachorro vai começar a querer balançar o rabo. Então, como é que o cachorro balança o rabo? Ele vai começar a usar essas ferramentas que a gente está começando a trabalhar, as ferramentas digitais, para fazer o controle. E aí, quando eu estou falando do controle, seria melhor botar redirecionamento das pesquisas acadêmicas para que a gente possa voltar de novo essas pesquisas para problemas que incomodam a sociedade. Então, isso aí vai. Essa é a linha geral do negócio. Fala, doutor Cavalinho! Olha a minha filha aí! Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas ferramentas e vai começar a colocar isso, o questionamento de fora para dentro. E aí a gente vai, entrando na ideia do reputacionismo digital, vai colocar as pesquisas e vai abrir não só... Aí tem várias etapas em que isso vai passar a acontecer de várias coisas. Uma coisa que eu botei no Facebook agora. hoje, os pesquisadores, a avaliação dos pesquisadores é de dentro para dentro. Então, você assim, qual é o critério que você é um bom pesquisador? O critério que é um bom pesquisador é que você publicou em determinadas revistas acadêmicas. Essas revistas acadêmicas que você publicou, são... O arquivo, o artigo que você publicou é aprovado por pessoas que são da própria academia. Então, eles vão questionar determinados artigos por um determinado critério, que é o critério deles, né? A critério deles. E aí eles vão limitar, no mundo hoje, que você não tem mais limite de publicação, eles vão limitar a publicação, eles estão mantendo o mesmo filtro. A maneira de filtragem é a mesma filtragem que a gente tinha no material impresso. como se a gente tivesse limite de espaço físico, como se a gente tivesse limite de papel. Então, você vai fazer essa limitação porque você tem que trabalhar com qualidade. E é um pouco aquela ideia, que eu estou trabalhando no Clube dos Iniciantes, do conhecimento sólido. Como era um papel impresso, você publica e depois que publicou não pode mais mexer, não pode alterar. E agora a gente está vivendo uma outra realidade. realidade, porque a ideia do conhecimento líquido é exatamente você poder, ao longo depois da publicação, poder até fazer determinadas alterações a partir da interação. Então, você vai colocar a produção científica no reputacionismo digital. Essa que é a grande mudança. A gente vai ter a possibilidade de poder, primeiro, na questão do reputacionismo digital aplicado nas pessoas, você vai poder fazer uma espécie de um clute, o clute acadêmico. Em vez de você ter uma ferramenta de avaliação das pessoas, um índice de avaliação de reputação baseado de dentro a dentro, você vai fazer um clute de avaliação para fora, em que a sociedade vai poder acessar. Vai poder, a partir do número de pessoas que acessam, sei lá, as aulas que aquela pessoa dá, o blog que ela tem, você registra. Vamos supor, o cara é um pesquisador, ele vai lá, registra o canal dele no YouTube, no Clute Acadêmico, ele registra o blog dele no Clute Acadêmico, ele registra a conta do Twitter no Clute Acadêmico, registra a conta do Facebook, e aí ele vai agora, e a partir daí, você começa a fazer uma medição para saber como é que está a aceitação dele. E, de repente, a partir do perfil das pessoas que ele vai acessar, isso é um pouco mais sofisticado mais na frente, você vai ver aonde que ele está atingindo o público, de que lugar, de que tipo de perfil de público, e você pode aferir a penetração dele, e você pode também, a partir dos comentários, e você pode estimular isso num determinado momento, dizer qual é a relevância que aquele pesquisador está tendo para fazer uma alteração na vida das pessoas e, por sua vez, na vida da sociedade de maneira geral. E o Clute do cara vai subir ou vai descer, não mais porque ele conseguiu publicar um artigo considerado, entre aspas, acadêmico, mas é a sua participação na sociedade que vai ser considerada como o fator de mérito para ele. E esse fator de mérito vai servir para tudo, que hoje não está servindo, porque na academia hoje eu fui fazer um concurso público duas vezes, e as duas vezes eu botei lá, né, a minha participação em rede social, né, toda vez que eu boto todas as minhas aulas, minhas palestras, tudo, né, na internet, o número de seguidores que eu tenho e tal, e o amigo meu falou que é professor e falou, pô, eu acho super legal, mas na hora do concurso isso não vai valer absolutamente nada, não vai valer nada, por quê? Porque isso não é contabilizado. Ou seja, num país que nem o Brasil, que é um país que tem uma crise de educação gigantesca, os pesquisadores que estão disponibilizando a internet graças ao material não são valorizados pela estrutura. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar no Brasil e no mundo, porque a gente hoje tem condição de fazer o reputacionismo digital e a meritocracia 3.0, que é você dar valor para as pessoas que são consideradas pela sociedade relevantes. Então essa é uma característica que é uma macrotendência dentro da academia. A produção acadêmica, ela deixa de ser fechada e ela vem para uma plataforma digital colaborativa, e essa plataforma digital colaborativa, o que ela vai fazer? Ela vai permitir que a pessoa publique direto, não vai ser mais, haver uma autorização de publicação, à direita. Não vai ter mais uma avaliação para o cara publicar. Não faz sentido isso. Ele vai publicar numa plataforma. Aí você vai dizer, pô, mas e o lixo? O que vai acontecer? Aí vai naquela fase lá do nosso amigo Clay Schurck. Antigamente você filtrava para publicar e hoje você publica para filtrar. A mudança é essa. Então você deixa a comunidade filtrar, a comunidade criticar. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo. O cara está estudando, sei lá, as tribos pataxós do século XVIII. Tem três caras no mundo estudando isso. Aí o cara produziu alguma coisa, o pouco que ele produziu, pior que seja, interessa aos três caras que estão estudando isso. E aí essas três pessoas vão se referenciar a partir dali e podem até ajudar a melhorar o artigo do cara. Então o artigo do cara vai viver. Ele vai ter o clute do artigo. Da mesma maneira que você vai ter o clute da pessoa, você vai ter o clute do artigo. E aí o clute do artigo vai dizer, olha, esse artigo aqui, a avaliação do pessoal é o seguinte, ele não está perfeito, mas para quem estuda a área, ok. Tem esses méritos, etc. As pessoas podem comentar. Então você abre a ideia dos pareceristas. Hoje você tem os pareceristas fechados. Os pareceristas passam a ser o próprio usuário que entra. E aí o cara pode ter vários perfis. Você pode ter, na hora que você vai fazer essa avaliação, nessa plataforma digital colaborativa da ciência, você vai ter o perfil da pessoa. É como se faz um alinhamento com esse currículo lá. Esse alinhamento que você vai fazer, o que você vai ter? Você vai dizer assim, esse cara é doutor, mestre, ele é graduação, ou ele é só graduando, é da área, não é da área, estuda, não tem. O cara tem um peso, um clute. Aí o cara vai dizer, olha, esse artigo aqui é um artigo que teve aprovação de X mestres, X doutores. Então aquilo ali já sobe para o cara, para uma outra aba, que são os artigos que foram considerados pelo modelo antigo, possíveis de você poder trabalhar. E aí as pessoas, às vezes, quando a gente fala sobre isso, que eu já discuti com muita gente sobre isso, o pessoal fala assim, ah, mas isso aí pode criar um problema e tal, papá. E aí eu falo, olha, eu acho que essa plataforma tem que ser inteligente o suficiente para ter abas e dizer o seguinte, você quer trabalhar no modelo novo ou no modelo tradicional? Se você quiser trabalhar no modelo novo, você vai ter todas as possibilidades de acesso na tua pesquisa. Dizer, olha, eu só quero, eu quero tudo, tudo que tiver na minha área me interessa. E aí você vai ter as informações. Se você disser, não, eu quero trabalhar no modelo tradicional, aí você vai definir quantos doutores, qual é o teu critério de doutor? Aí o cara, como assim? Quantos doutores você quer que tenham aprovado o artigo que você está pesquisando? Aí o cara fala, não, se o cara já tiver tido o ok de quatro ou cinco doutores, para mim está bom. Aí você vai fazer uma pesquisa assim, a minha pesquisa é de artigos que têm aprovação de quatro ou cinco doutores. E os outros não vão aparecer. Ou seja, você continua com o modelo antigo e tradicional se você quiser. A pessoa pode ter. O resto fica por conta de quem quiser. Você não pode obrigar as pessoas a continuar vivendo essa limitação. Porque qual é o problema da limitação? Primeiro que os pareceristas, eles têm uma visão da cabeça deles, do que é inovação. Eu na prova lá me perguntaram quais são as coisas atuais da ciência da informação, e eu coloquei que eu achei que era ciência... O que eu achava que era novidade. E as pessoas me deram a baixa nota. Porque o que eu acho que é novidade não é o que as pessoas estão achando que é novidade. A academia hoje está mais preocupada, em vez de discutir governança digital, está mais preocupada em discutir dados abertos. Dados abertos é um pedaço do problema. É o rabinho do elefante, não é o elefante inteiro. O elefante inteiro é a mudança da cultura de produção acadêmica. E essa você não vê por aí discutindo. E aí o cara me deu a baixa nota. Para mim até foi um mérito, porque eu continuo achando o que eu estou achando. Então isso aí é um critério que a gente vai passar a ter para a gente poder começar. Então você vai ter o que é antigo no novo e a possibilidade do novo. Você vai sair um pouco dessa ditadura de que hoje quando você apresenta um artigo, demora de seis meses a um ano para ser publicado. E esse artigo que é publicado, a maior parte das revistas não é sujeito a comentários. E você não tem nenhuma aferição. Ah, é um artigo importante dentro da área. Tudo bem. Mas você não tem nenhuma aferição do uso que a sociedade vai fazer daquele artigo. Então a pessoa agradou ao pessoal que é o parecerista da revista. E ele passa a ser, em vez de ser um profissional, um pesquisador da sociedade, ele passa a ser um pesquisador dos pareceristas. Se os pareceristas dizem que ele merece uma medalhinha, ele já ganha a medalhinha dos pareceristas. Mas o que interessa não é isso. Como eu volto a dizer, a ciência foi criada para resolver problemas da sociedade. E ele vai receber estrelinha, ele deve receber estrelinha a partir do momento que ele resolve os problemas da sociedade e não dos pareceristas. E aí a gente vai sair, o cachorro vai voltar a querer balançar o rabo. Ele vai querer que a ciência volte para o seu leito natural, que é a solução de problema. Deixando apenas para esse conhecimento pelo conhecimento, das áreas que realmente o conhecimento é só pelo conhecimento. Ah, as tribos não sei da onde, da época não sei da onde. No passado, beleza. Ah, não quer estudar isso? Não, eu quero muito conhecer isso, adoro isso. Mas eu não posso comparar isso a problemas que, ligados à informação, à comunicação, à economia, que são coisas aplicadas. Buraco negro, beleza. Ah, não quer estudar buraco. Ah, pô, fundamental. Isso vai abrir minha cabeça. Mas ali já fica, fica como se fosse uma fronteira entre a ciência e a arte. Que você vai fazer isso para ampliar a sua visão de mundo, para ter mais sensibilidade em relação ao mundo. Mas em termos práticos, tem outra área da ciência que são todas as ciências aplicadas. E a maior parte das pessoas consideram que a maior parte das ciências não são aplicadas. E nas ciências aplicadas, quando o cara começa a discutir filosofia e teoria, o cara acha que isso não é aplicação. A própria ciência joga o tiro no pé, como se a teoria não fosse uma maneira de pensar sobre um dado problema, que vai definir a metodologia e que vai definir toda a ação a partir dessa teoria. Então, a gente entra nesse processo e a gente vai começar a ver. Então, a governança digital na ciência vai mais ou menos dentro dessa direção. E essa é mais ou menos quando a gente for trabalhar a ideia para a gente poder fazer isso, incluindo aí aulas pela internet, incluindo todas as pesquisas sendo feitas online, em blogs, etc. Colocando um clute acadêmico para avaliar quais são os pesquisadores que estão fazendo isso e qual é a percepção da realidade, a relevância desse trabalho para a realidade em termos de mudança da maneira de agir e pensar, que é o que interessa. A ciência vem para ajudar nisso, para a gente alterar a maneira que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e o que a gente está agindo. Bom, é isso. Não esqueçam de preencher o formulário para a gente poder discutir, para a gente poder debater. Não só preenchendo o resumo, mas também colocando as questões. Valeu.